Vamos trazer Faustono na Band, ô Faustão, volta com as videocassetadas cara, tu sabe o quanto eu tenho apreço pela sua pessoa e também pelas videocassetadas O veneno e o charme do homem brasileiro aqui nesse momento em que eu fiz a bailarina do Faustão Bom, depois dessas demissões então as gravações começaram com mais jornalismo e também com meta de audiência O Faustão na Band esse ano terá meta de audiência de 4 pontos a partir desta segunda-feira dia 6 em que começa a nova temporada do programa Então vou ler a matéria do Gabriel Vacker e depois a gente comenta sobre isso Faustão na Band terminou 2022 marcado por cortes na equipe e retorna para o seu segundo ano reformulado Após dois meses de férias Fausto Silva voltou na última terça a gravar a atração que terá mais espaço para o jornalismo e a meta de audiência mais realista do que na primeira temporada A volta das edições inéditas começa amanhã dia 6, não houve alterações na identidade visual, o cenário continua o mesmo E algumas bailarinas foram chamadas para gravação Elas perderam o contrato fixo no ano passado e agora trabalham em esquema de freelancer Então nas gravações que eles fizerem com bailarinas elas serão contratadas em cada uma das ocasiões O jornalismo da Band passou a dar apoio ao apresentador Faustão comentará assuntos da semana com a ajuda de especialistas e chamará reportagens sobre temas que estejam gerando repercussão Uma equipe da área foi designada para ficar à disposição da produção do programa Acho que conteúdo quente seria importante nesse sentido Mesmo que fosse o caso do Faustão dizer agora as notícias com o Anne Lotherman ou alguma coisa assim E entrar esse boletim ao vivo seria importante para conseguir estar em cima do lance E talvez não tenha uma frente tão grande de gravações para conseguir gravar conteúdos mais quentes talvez horas antes do programa O que é perigoso e difícil num programa do tamanho do Faustão na Band A missão é conseguir chegar aos 4 pontos de média na Grande São Paulo Para isso, na visão da emissora, vai ajudar o Faustão a ter um melhor desempenho comercial Para esse ano foram fechados contratos publicitários com Magalu e Atacadão Apesar das mudanças, Faustão vai manter quadros tradicionais do seu programa Alguma pizzaria que recebe famosos e o arquivo pessoal derivado do arquivo confidencial Que homenageia as personalidades As videocassetadas As videocassetadas Deixarão de ser exibidas E mais uma vez em protesto contra a Bandeirantes Nunca contra a Faustão Contra a Bandeirantes Eu vou deixar a resenha televisiva Antes de continuar a falar essa matéria Chega Ninguém aguenta mais Eu estava chorando até agora Eu estava chorando até agora Parei de chorar agora Para dar essa informação para vocês Enfim Voltemos a falar das reformulações do Faustão na Band Depois desse momento revolta com as videocassetadas A ordem é fazer o máximo com menos dinheiro Se tivesse feito isso ano passado Teria dado mais certo Para que o programa passe a lucrar e crescer em audiência Como a atração recebe o público do Jornal da Band Ter mais notícias pode ajudar o seu desempenho É uma tentativa nesse sentido Eu tenho aqui uma outra matéria também Que eu quero ler aqui dos novos quadros do Faustão Porque a gente tem aí questões importantes De como é que isso vai ser feito O TV História também traz a característica De que pressionado ele acabou a lua de mel com a Band O Faustão vai ter que dar audiência nesse sentido Bom, a gente tem aí Outras questões importantes Deixa eu ver aqui Porque eu tinha visto uma matéria Que falava sobre Quais serão os novos quadros Que a gente vai ter Desse momento do Faustão Fim das videocassetadas Do Faustão O Brasil chora o término Aqui está a Júnior Guesla Representado em mais uma matéria que eu vi aqui Novo Faustão na Band Deixa eu ver aqui Vocês me desculpem Que aqui na Rede Guesla é assim Eu sou produção E tudo mais Então eu preciso fazer tudo ao vivasso aqui Para poder passar essas informações Mas enfim O fato é Existe uma questão Importante A respeito de como é que A nova temporada vai acontecer Porque existe uma pressão É claro Da área comercial Da Band E de uma forma geral De tudo que faz parte Do Faustão na Band Porque a meta de audiência do ano passado Não foi alcançada No ano passado eles queriam 6 pontos 5 pontos de média Se não me engano Na Grande São Paulo E isso foi conseguido Só no primeiro dia de exibição Do Faustão na Band O fato é que vai ter mais conteúdo quente Então Mais entrevistas e momentos ali Com personalidades Sobre assuntos que estão acontecendo No momento Então portanto Uma ação maior Da co-apresentadora Anne Lotherman Com o seu perfil De jornalismo E também teremos Um show de caloros Que terá o Thiago Abravanel No júri Nesse primeiro momento E o cestão do Faustão No lugar do churrascão do Faustão Não pode ser Segundão do Gueslão Isso já é marca registrada Mas o cestão do Faustão Vai misturar Algumas coisas do churrascão E tudo mais Mas tem outros momentos ali Foi falado que na segunda-feira Então se mantém Esse show de caloros Se eu não estou enganado Na terça-feira Tem o arquivo pessoal Da Magda Da Magda Da Marisa Hort Nessa terça-feira já E também um show Shows de humor Vão continuar mantendo isso Além de concursos Concursos eles devem investir bastante Porque acho que a melhor audiência Do Faustão na Band Foi numa hora da decisão Ano passado Se for considerar Tudo o que aconteceu Durante aquele período Então é isso Investir em conteúdo quente Na verdade E que gera repercussão Entre grandes grupos Apostar no sertanejo Num programa como O Faustão na Band É sempre acertar É incerto É incerteiro Naquilo que o Faustão Sabe fazer de melhor E aí teremos também Então Essas conversas Com veterinários Também eu vi O negócio de pet E tudo mais Vamos torcer Para que melhore o programa Mas eu acho A saída das videocassetadas Ela me machuca real Porque eu acho que É um quadro que tem Uma identificação muito grande Com o povo brasileiro Para vocês terem uma ideia Teve uma época Que no início Do Faustão na Band Que eu ligava Para minha família Para assistir em conjunto As videocassetadas Então Cara Vai fazer muita falta Vai fazer muita falta Galera Complicado Deixa eu ver Se tem comentários de vocês E a gente segue Para o próximo assunto Por aqui O Chapéu Barbosa Está dizendo Que tem algumas decisões Que a Band Toma Que não dá para entender O jeito é colocar O Faustão Para apresentar o perrengue Mas foi o que eu falei? Foi o que eu falei? O Jefferson Barro Dizendo que no atual horário Eu acho difícil Bater essa meta de audiência Um programa com todo esse investimento Está dando a mesma audiência Até menos que o show da fé Não dá para aceitar isso É complicado, né? O Guilherme Dizendo que estou com medo De virar um programa do Gugu Quando começou a fazer O programa de ar em 2015 O programa era feito pela GGP E era mais show Depois que o jornalismo Começou a dirigir Virou uma tristeza só Também me preocupo com isso Também me preocupo Acho que o Faustão Tinha que voltar para o domingo E ser a alegria do Brasil No domingo Pelo amor de Deus Voltem com o Perdidos Simples assim O sábado à noite Precisa de alegria E seria perfeito Mas aí é pouca gente assistindo Também acho que não teria audiência Acho que dificilmente Teria audiência Sabadaço com o Faustão Casse não, galera! Seria bom, né? Perdidos na noite era top Inclusive quando o Faustão Voltou para a Band Eu pensei que o Perdidos Também iria voltar É, eu acho que Enfim, acho que são decisões Comerciais ali Que não encontram muito Respaldo na realidade O que está sendo feito No Faustão na Band É uma pena, é uma pena mesmo E também Guilherme Lima Como esquecer da minha live Do Esquenta No dia da estreia Do Faustão na Band Sim, eu estava muito empolgado Você que está chegando agora Deixe o like na transmissão 11 pessoas Apenas 6 likes Que destreza Deixe seu like O que é o que está sendo feito?